Tum e Jane são um casal de fotógrafos que, em uma noite, estão voltando ali, após realizar o trabalho, para casa. Pegando a rodovia com o carro, eles acabam atropelando uma jovem garota. Jane pensa em ser do carro para ajudar, né, prestar socorro, mas Tum a convence a fugir do local e esquecer aquilo. Porém, as consequências dessa morte vão assombrá-los dali pra frente, de forma literal, ou seja, sobrenatural, bem como vai ter relação com a própria profissão deles, que é a fotografia. Olá, o meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Shutter, ou, como ficou em português na tradução, Espíritos, a morte está ao seu lado. Filme, originalmente de 2004, tailandês, que chegou a ganhar um remake em 2008, mas o remake é bem ruimzinho, e que, no caso, esse filme original de 2004 é meio que uma espécie de clássico cult do terror, principalmente por causa da sua cena final. Se você estiver curioso em como assisti-lo, essa indicação aqui era um pouco diferente, por quê? Eu assisti esse filme no noitão do Petra Belas Artes, no noitão que teve sobre o chamado 4, era um filme que já queria assistir faz muito tempo, mas eu não encontrava ele pra assistir em nenhuma plataforma, e atualmente ele realmente não está disponível em nenhuma plataforma. Então, uma indicação, mas pra você poder guardar, pra você poder, digamos assim, adicionar na sua lista, pra que, no futuro, quando o filme vier porventura aparecer em alguma plataforma de streaming, você possa assisti-lo, fechou? Então aí, se inscreve no canal, deixa o like, curta, comente e compartilha esse vídeo, bem como dê uma olhadinha na descrição pra me seguir nas redes sociais e conhecer os meus livros, porque eu sou escritor, inclusive eu escrevo terror também, dê uma olhadinha lá, os e-books são bem baratinhos. Sem mais delongas, então vamos começar a falar um pouquinho mais a fundo. Aqui, a gente tem um filme com uma narrativa que, ela é, de certa forma, padrão, básica na questão de história, ela não vai trazer, assim, grandes elementos narrativos de história ou algo do tipo, porém, ela é bem estruturada, tendo que consegue entregar ali bons momentos de terror, que envolvem ali a perseguição, muitas vezes, quando tem as aparições dos fantasmas, e que gera bons momentos de tensão, principalmente utilizando, né, dessa questão, digamos assim, folclore popular, que existe em diversas culturas, eu não sei necessariamente de onde se originou, de que, né, a fotografia é capaz de capturar, né, a imagem de fantasmas. Porque, como eu falei, essa questão ali da morte e também de outras situações envolvendo os passados desses personagens, vão começar a aparecer através de fantasmas e assombrações na fotografia. Então, tudo isso aqui acaba sendo bem explorado, por mais que tenha ali certa padronização, certa história meio básica. Falando, né, em questões básicas, digamos assim, a gente tem aqui na questão do terror sendo aplicado, vários clichês, né, do gênero. E, como eu sempre digo, os clichês, quando bem utilizados, acabam funcionando, e, no geral, funcionam dentro de Shutter. O maior problema, nesse sentido aqui, é a questão da quantidade de jumpscare. São muitos, o filme realmente abusa do jumpscare, chegando uma hora a ficar cansativo. Então, esse acaba sendo um ponto negativo da obra. Como eu falei lá sobre o final, não dando nenhum spoiler pra ficar tranquilo, ele é um final bem marcante, que fica presente ali na memória do espectador, bem como uma fotografia o faz. Normalmente, quem assistiu esse filme vai sabendo o que eu tô falando, porque acaba lembrando ali da cena final, que tem a ver, digamos assim, com os ombros. Nada mais dizer que isso, pra não, né, entregar spoilers, mas acaba ficando ali marcante, e que também tem, né, digamos assim, um peso bem impactante, por um grande diferencial do filme, que é o fato de que o protagonista do filme, ele é uma pessoa odiosa. Você começa a acompanhar o filme, começa a entender um pouco mais sobre o seu passado, por que que essas assombrações estão atrás dele, e você começa a entender como ele é uma pessoa ruim, chega ao ponto de você estar torcendo pelos fantasmas e não por ele. Chega ali no momento do filme, né, pro próximo do final, que você quer que esse cara se dê mal. Então, até isso, faz o impacto do final ser, né, bem legal. Dito isso, o filme ainda conta com uma boa trilha sonora, e também, né, com uma fotografia bem interessante. Shutter, ou, né, Espíritos, A Morte Está Assolado, é um filme, ali, asiático de terror, que foge do eixo Japão-Pá-Barra-Corea do Sul, que é como a gente tá mais acostumado com consumir cinema daquela região, principalmente cinema de terror, suspense, etc. Mas mostra que a Tailândia é capaz de trazer ótimos exemplares de terror. Como eu falei, é uma espécie de clássico cult, digamos assim, do horror, principalmente do horror asiático. Bom, pessoal, era isso que eu quero comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Fiquem bem. Até a próxima aí. Tchau, tchau.